Música Minha entrevistada de hoje é Coracy Lopes, conhecida por Cora do CTA. Cora é assistente social, técnica em enfermagem, coordenadora do CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento de Redenção. Cora é solteira, tem dois filhos, dois netos, nasceu em São João do Araguaia, no estado do Pará, e reside em redenção há 31 anos. Minha querida, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos de Redenção e região. Prazer estar aqui. A gente planta uma semente de informação e é o nosso dever estar aqui, informando as pessoas da melhor forma possível. Finalmente você veio, porque a nossa entrevista estava mais rolada do que pau de fundo. Eu te ligava e não dava certo a sua agenda. Depois você entrava em contato comigo e não dava certo a minha. Mas enfim, que bom que você... Enfim, estamos aqui, né? Eu quero te parabenizar, inclusive, pelo trabalho que você desenvolve aí junto ao município na saúde de Redenção. Obrigada. Cora, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que iniciou. Porque quem trabalha com saúde é uma dedicação total ao próximo, né? É verdade. Principalmente nessa área sua aí, que eu acredito que é tão, vamos dizer, cheia de preconceitos. Nossa, ali no CTA, deve ser tipo assim, entendeu? Então você é uma campeã. Eu queria que você começasse a contar aí um pouquinho da sua história. Como é que você iniciou no saúde? Bom, eu... 1900 e bolinho, que eu já sou bem antiga. Mas não parece, né, Thelma? Não, você é nova. Uu! Bona! Eu iniciei no Hospital Dionísia, aqui onde hoje é o Hospital Santa Mônica. O dono era o doutor Gerson Jesuíno. E eu comecei na limpeza, Thelma. Na limpeza? Precisava de trabalhar, estava separada do esposo, um filho pequeno para criar. Minha família é muito grande, graças a Deus mora todo mundo aqui. Você é irmã do Guinha, né? Sou irmã do Guinha. Um beijo, Guinha. Aquela pessoa maravilhosa. Um beijo, Guinha. Ele é bem... Bem... Amigo teu. Ele pediu para eu falar, ela está solteira e precisa arrumar o marido. Está encarada. Meu Deus! Imagina que eu vou falar um negócio desse no ar. Imagina, né, Thelma? Não. Já olha só. Um beijo, Guinha. Já pensou? Meu amigo, né? Traíra. Será que eu vou falar com ele? Então, Thelma, no hospital eu comecei na limpeza. Seis meses que eu estava na limpeza, eu fui trabalhar na cozinha do hospital de Onísio. E, depois, as minhas colegas, que me ensinaram em enfermagem, falaram, cara, por que você não aprende enfermagem? Eu tinha... Assim, eu não cresci querendo ser técnica em enfermagem. Eu não queria... Assim, na minha adolescência, eu pensava que não queria fazer direito e ser advogada. Eu acho lindo uma mulher advogada. Mas, não. Aí, nessa ocasião, eu aprendi... Naquela época, a gente aprendia na prática e depois passava para a teoria. E eu aprendi a prática, depois fiz a teoria e fui trabalhar como técnica em enfermagem no hospital de Onísio. E, depois de muito tempo, o doutor Gesso fechou o hospital e fomos para o São Vicente. Todo mundo que trabalhava lá foi remanejado para o São Vicente. No hospital São Vicente, trabalhei 18 anos lá no hospital São Vicente. E eu decidi, depois, fazer faculdade de serviço social. E, hoje, sou assistente social, pós-graduado. Eu fiz pós-graduação em gestão pública e social. E amo as minhas duas profissões. Eu sou, literalmente, apaixonada. Tanto na enfermagem, como no serviço social. Que bacana. Tem quanto tempo que você trabalha no CTA? 16 anos. 16 anos? 16 anos. De município, já tenho mais de 20 anos. Mas, no CTA, está fazendo... Fez agora em agosto, 16 anos. 16 anos. Então, já tem muitas histórias para... Muitas histórias, muitos. Ô, Cora, eu vou servir uma água de coco aqui para a gente. Você gosta de água de coco? Eu amo água de coco. Aliás, eu vou fazer aquela receita que você me ensinou do detox. Ah, do detox. Eu vou fazer. Maravilhoso. Estou precisando. E você quer fazer aí uma receita do detox? Detox é muito bom, né? Para regime aí, você quer desintoxicar seu organismo? O detox é uma boa pedida. O que você faz? Cora, sirva-se à vontade. Viu? Está geladinha. Obrigada. O que você faz? Você pega um copo de água de coco, isococo, logicamente, que é um produto nosso, genuinamente redentente, né? Produzido aqui e de qualidade. Aí você pega uma água de coco, um pedacinho de abacaxi, um pedacinho de maçã, um pedacinho de melão, uma folha de couve e gengibre. Gengibre, né? É gengibre, porque eu confundo com o outro. Mas é o gengibre. Pequenininho, hein? Atenção, se você tem problema de pressão alta, coloque bem pequenininho, porque ele altera a pressão da gente. Então você põe água de coco, um pedacinho de melão, um pedacinho de abacaxi, um pedacinho de maçã, um pedacinho de gengibre e uma folha de couve. Bate em jejum, você em jejum, você bate no liquidificador e... pra dentro. Gente, não é brincadeira, não. Chega na hora do almoço, você não tem apetite. E é desintoxicante, é diurético e é excelente. Você vai gostar, depois você me fala. Eu vou fazer, vou fazer, com certeza. O Cora, hoje qual que é a realidade nua e crua dos infectados do vírus HIV em redenção? Alarmante, preocupante. Muita gente, Thelma, muita gente HIV positivo aqui em redenção. E muita gente que está contaminada e nem sabe que está contaminada. Eu acho que até o maior número de pessoas que está contaminada e que ainda não sabe, maior que as pessoas sabiamente positivas que nós temos lá. Hoje, quantos fazem acompanhamento, fazem o tratamento? O número... porque aí são 15 municípios. Região, isso. Redenção é referência aqui para os 15 municípios da 12ª Regional, de Conceição do Araguai e São Félix, do Xingu. Redenção é referência para esses municípios. Então, hoje, em tratamento, Thelma, nós temos 585 pessoas. Claro, falando isso de redenção em região. Só que redenção, o número é em primeiro lugar em todos. De número de pessoas com HIV e número de pessoas com tratamento. Redenção. Redenção. Eles sempre ganham em primeiro lugar. Esses 585 que estão em tratamento, eles são regulares? Ou seja, todo mês está lá para pegar o medicamento? Isso. Todo mês está lá para consulta, para pegar a medicamento. A consulta, geralmente, a doutora marca de 3 em 3 meses para vir para revisão. E pacientes que tomam medicamento e fazem os exames de rotina, que ela pede também. Então, esses são os pacientes que são assíduos ao tratamento. E os faltosos? Tem muito? Nossa, talvez até o mesmo número. Se for menos, é muito pouco. Muita gente faltosa. Muita gente mesmo. Em torno de 500 pessoas que sabem que tem o vírus e não estão fazendo tratamento. Nós temos pacientes que vai e faz o primeiro exame. Por ele estar bem, aparentemente, ele não está sentindo nada. A gente faz toda aquela vaso cerebral de ter que fazer o tratamento, tudo. E aí, essa pessoa, por ele estar bem, ele não volta no CTA. Ele não volta. E depois de muito tempo, quando ele vem adoecer, aí ele vai voltar. Mas muita gente que abandona mesmo o tratamento. Outros que estão bem, ele dá entrada no CTA muito ruim, aí ele melhora, e abandona o tratamento. Então, assim, pessoas que abandonam, é muito, muito, muito mesmo. Eita, complicado. Sara, qual que é a diferença do portador do vírus HIV e o doente de AIDS? Tem uma diferença. Qual que é? Existe. E essa diferença, por muitas pessoas não saberem qual é a diferença, Thelma, justamente por isso, eis a questão da proliferação da AIDS. Por quê? Quando o vírus chega no organismo da pessoa, quando ele cai na corrente sanguínea, a primeira coisa que ele vai fazer é matar as células de defesa. Então, o vírus vai comer, ele vai detonar todas as células de defesa. Nós temos milhões e milhões de células de defesa, que são os linfócitos. Então, ele começa a destruir. Como ele destrói o paciente, quando o paciente já está com baixa resistência, ele vai ficar vulnerável a pegar as doenças oportunistas. Doenças oportunistas, pneumonia, tuberculose, imunilíse oral, aí o paciente fica com diarreia. No caso, não é propriamente a AIDS que mata, são essas doenças. São as doenças oportunistas. Então, o paciente, ele pode ter diarreia, perder 15 quilos por mês, tem paciente que perde até 18 quilos por mês, tem uns que fica com a pele toda ferida, aqueles ferimentos na pele, no corpo todo. Então, tem paciente que ele apresenta dois sintomas desse. Febre, ou com diarreia, ou então uma tuberculose. Tem paciente que apresenta um só sintoma, das doenças oportunistas. Então, o que acontece? Esse paciente, ele vai ficar cor e osso. Ele vai ficar magro, magro, magro. Esse é o doente de AIDS, que a gente não usa mais o termo hoje, a idético, a gente não usa mais esse termo, é até um pouco, assim, agressivo, né? Então, assim, a gente fala doente de AIDS. Então, esse paciente, ele é o doente de AIDS. Agora, você imagina, Thelma, você vai numa balada. E nessa balada, você vê lá um homem. Você está solteira, você vê lá um homem só o couro. Ou o contrário também, né? Quando o homem vê uma mulher, que está só o couro e o osso, você acha que alguém vai querer beijar na boca, sair com aquela pessoa, fazer amor? Não quer. Aí já acha que é essa doença. Já pensa logo em AIDS. Mas isso não quer dizer nada. Não. Às vezes, a pessoa não tinha nem AIDS. Podia ser uma outra doença que leva a ficar caquético, né? Pode ser que não seja AIDS. Mas aí a primeira coisa, não, aquele ali eu não quero, né? Mas aí, quando vê alguém que está aparentemente bem, basta ser mulher ou basta ser homem... Gordo, com saúde. É, com saúde. A pessoa geralmente associa o gordo com que a pessoa está bem, né? É, está saudável, né? Não tem doença nenhuma, né? Então, quando a pessoa vê alguém que está aparentemente bem, aí namora, transa sem camisinha. Essa é a questão. Então, assim, são muitas pessoas que não sabem qual é a diferença entre ser doente de AIDS e ser o portador. Tipo, o doente de AIDS é esse paciente que eu te falei, que ele vai ficar só cor e osso e bem doente, né? E o portador é aquele que está como nós estamos aqui. Aparentemente bem. Nós temos pacientes que não sentem nenhuma dor de cabeça, Thelma. Sentem nada. Ele é o portador do vírus, ele transmite do mesmo jeito. E o tratamento é o mesmo. Boa tarde, sou fã do programa da Thelma. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar para a Cora se o índice de vírus HIV em nossa cidade é maior em homossexuais ou heterossexuais? Heterossexuais. É mesmo? É. Nós temos muito homossexual com AIDS. Mas também tem muitos casos de hétero, que no caso não é hétero, por exemplo. Tem casos, e a gente tem que falar, de homens casados que tem uma esposa, vida regular e a vida sexual promíscua, porque tem contato com homossexuais. Verdade, acontece isso muito. E mulheres também, que tem vários parceiros. O que nós temos de mulheres casadas com AIDS, você não está entendendo. Muita, 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 muitas mulheres. Preocupante, né? Preocupante. É de adolescente. O Thelma, nós temos paciente com 16 anos e paciente de 81 anos. 81 com vírus? Com vírus, sim. Jesus. Com vírus. Então, nós temos paciente de toda faixa etária de idade. Todas. Por quê? O vírus não escolhe idade, ele não escolhe quem você é, que time que você tosse, que religião que você é, se você é casado ou não. A única coisa que ele escolhe, todas as DSTs, é um corpo desprotegido. Está desprotegido, ele entra e não quer saber quem está entrando, minha amiga. Minto, não é 16 anos. Nós temos paciente com 14 anos. Meu Deus. Com vírus da AIDS. E as outras DSTs também. Uma menina que tem a vida começando aí, só bem que tem a vida. Começou a vida sexual muito cedo, não se previne. Você tira pelo monte de garotinha de 12, 13 anos gestante, não se previne. Se está grávida, é porque não se preveniu. Cora, uma excelente profissional. Eu estou com um pretendente para casar com você, Cora. Abraço, Fernando Burguinha. Ah, meu Deus. Doutor Fernando, chefe. Fala para ele que eu já estou mandando meu currículo. Ele sabe meu currículo. É, Burguinha, vê se eu posso mandar o meu também, viu? Então, há duas solteiras aqui, há dois namorados, um para mim e um para a Thelma. Quem fez a pergunta excelente sobre homossexuais e heterossexuais foi a Poliane Lima. Muito obrigada pela participação. Poliane, um abraço. Você acha que essa... Vamos dizer, porque a AIDS, quando ela surgiu, eu lembro que... Na década de 80. Na década de 80, todo mundo entrou em pânico. Em pânico. E hoje, nós temos que falar também, a AIDS tem cura. Não tem cura, tem tratamento. Não, desculpa, tem tratamento. Ela não mata, eu quis dizer, ela não mata. Hoje não mata mais. Só quem quiser o tratamento direitinho. Fazer o tratamento. Então, você não acha que as pessoas se acomodaram com isso? Eu acho que, por ela ter o tratamento, todo mundo sabe que a AIDS hoje não mata mais. Que não é a sentença mais de morte. Então, não é a sentença de morte. Então, eu acho que as pessoas ficaram muito despreocupadas. Mas, o maior problema é que a AIDS é uma doença discriminatória. A questão de discriminação, preconceito é muito grande. Essa seria a minha próxima pergunta. Depois de tantos anos, o preconceito... Nunca, nunca acabou. Nunca acabou. Então, assim, na década de 80, quando se descobriu o vírus da AIDS, o grupo alvo eram homossexuais e as mulheres prostitutas. Hoje, não existe mais os grupos de risco que eram. Hoje, existe comportamento de risco. Qualquer pessoa que tiver uma relação sexual sem preservativo, ele está correndo risco de pegar, não só a AIDS, as outras DSTs também. A pessoa nem precisa ter uma vida promíscua. Não, não precisa. De vários parceiros. Não. Ele pode, pela primeira vez, depois de vários anos sem praticar sexo, se praticar sexo sem se prevenir... Se praticar sexo sem se prevenir, é complicado. Hoje, é complicado. Tanto a AIDS como as outras DSTs. Então, hoje, o que mais mata é o preconceito, Thelma. Nós temos pacientes que ninguém sabe que ele tem AIDS, da família. Ninguém sabe. Só nós, no CTA, sabemos. E são muitos pacientes assim. Por quê? Porque eles têm medo de contar para alguém na família e ter aquela questão do preconceito, da família abandonar. Porque existe também isso, entendeu? É uma ignorância. Mas, hoje em dia, tem pessoas que acham que, se você pegar na mão de uma pessoa que tem o vírus, você vai pegar também. Se abraçar, você vai pegar também. As formas de transmissão é? As três formas de sexo sem preservativo e tanto sexo... Então, vamos falar as três formas. Aqui, apesar do horário, mas é caso de saúde, e nós temos que falar mesmo sem pudor nenhum. Sem pudor. As três formas de sexo. As três formas de sexo oral, vaginal e anal. Principalmente o sexo anal, que é o sexo mais agressivo. É uma região mais fechada, o ânus é o sexo mais agressivo. Causa sangramento e machuca. Esse é 100%. Se uma mulher tem uma chance de não contrair em uma transa vaginal, se for anal sem preservativo, é 100%. Então, as três formas de sexo. Como se pega o vírus da AIDS. De mãe para filho, no caso da gestante, se ela amamentar o filho, leite materno. Se ela amamentar o filho, ela vai dar o vírus para o filho dela. E o usuário de droga injetável, aquela galera ali só tirando a seringa e passando para outro ali. Existe também partícula de sangue, ele vai contaminar. De sangue contaminado, que não é mais o caso de redenção, que hoje toda a região, eu creio, tem um hemocenter, que tem um hemopa. Então, qualquer pessoa que vai tomar um sangue hoje, o sangue é tratado, verificado, não libera se o Belente, se tiver com algum problema no sangue, não vai liberar. Então, assim, só esse jeito, só esses líquidos que transmitem o vírus da AIDS, leite materno, no caso, a esperma do homem, a secreção vaginal da mulher e o sangue. Só esses líquidos transmitem. E dessas formas que eu estou te falando. Você trouxe aqui para mim, nós vamos para o Merchan, mas antes de ir para o Merchan, eu gostaria que você, para a gente mostrasse aqui, as formas de se prevenir, com o preservativo. O preservativo é o masculino. Esse é o masculino. Então, é distribuído gratuitamente. Gratuitamente. Tem tanto no CTA como nos postos de saúde. Nos postos. Todo mundo conhece o que é uma camisinha, coloca e tal, todo mundo já sabe. Essa é a camisinha. Masculina. Masculina. Esse aqui, o que é? Esse aí é o gel lubrificante, que o governo federal também manda. Como, de que forma atua esse gel lubrificante? Ele usa depois do... Como que é? Na relação? É. Não, o gel lubrificante, você pode... Em mulheres, por exemplo, que já entrou na menopausa, que não tem mais uma lubrificação vaginal suficiente, aí usa o lubrificante. Mas ele não é preventivo? Não, não. Isso é só para facilitar a relação sexual. Em outros casos também. Esse aqui... E esse é a camisinha feminina. Preservativo feminino. Feminino. Parece o quê? Encoador. Encoador. Ela coloca na vagina. Na vagina. Pois é. Aí... O interessante é que isso aqui pode ser colocado até quatro horas antes da transa, você pode... Se você vai sair, tem uma programação, vai namorar, entendeu? Pois é. Aí a mulher... Porque muitas vezes o homem tem um preconceito de falar não vou usar camisinha não, porque eu vou encapar e vai perder o prazer. Verdade. Mas então a mulher que se cuida, gente, ele nem vai saber que você está com a proteção. Porque você encaixa lá dentro e... Thelma, é a única maneira de prevenir. É só isso aí. Os dois tipos de preservativo. E eu acho que a pessoa... Esse aqui também é feminino? É feminino. É do mesmo jeito outro, né? É do mesmo jeito. É laboratório diferente. Então, distribuir nas redes públicas, né? Nos postos de saúde e no CTA. O CTA funciona onde mesmo, Cora? O CTA funciona ao lado da Delegacia da Mulher, no posto do Araguaia. Falar nisso, gente, um abração para todo mundo do posto do Araguaia. A equipe do CTA, a equipe lá da Queilinha, laboratório, todo mundo, um abração para todos vocês. Pense num lugar bom para trabalhar e uma equipe maravilhosa, viu, Thelma? É. Postinho do Araguaia. Postinho do Araguaia, ao lado da Delegacia da Mulher, na Avenida Araguaia, é só perguntar onde que é o CTA, fica no fundo lá do prédio, é lá que nós atendemos. As doadoras? Isso. Testada. Todas elas são testadas. Faz todos os exames. Hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, todas as doenças que pode, principalmente o HIV, que pega através do leite materno, são testadas. Ô, Cora, que coisa linda esse Projeto Nascer, hein? Eu achei encantado. O Projeto Nascer, ele é instalado na maternidade, que todo mundo conhece como Hospital Capoava, né? No materno infantil. Isso, materno infantil. Eu estou 13 anos, eu sou coordenadora lá do Projeto Nascer. O que é o Projeto Nascer? Toda mãezinha, toda gestante que chega para fazer o parto ou uma curetagem que está no momento de abortamento, ela é feita ali no momento, é feito o exame de HIV e de sífilis. Então, se uma mãe já está com sinais de parto. De parto. E não fez pré-natal, não fez nada, chegou lá para ganhar neném. Como é que vai saber? Como é que é feito? Feito o exame no momento e dá positivo. Aí liga, Cora. Aí eu vou lá dar o resultado daquele momento cruel, Thelma. Cruel. Porque é tanto cruel. É o momento que a paciente está muito sensível, sentindo dor. Não tem, acho que não tem três vezes. Porque a maioria das pacientes, esse ano já tivemos sete partos de mãe soropositivo. Sete. Fora as que ganham bebê, que entrou em trabalho de parto, não deu tempo de chegar em redenção na maternidade daqui e ganha nos outros municípios. Que são sabiamente positivos. Então, a maioria das nossas pacientes já é HIV positivo, aí já vai para lá. Pense numa equipe maravilhosa de limpeza a médico. Todos. Os enfermeiros de lá. Um cuidado. Um cuidado. E assim, elas poderiam nem querer chegar perto da paciente. Agora, Cora, eu pensava que a mãe grávida, ela tem o vírus, eu pensava que automaticamente transmitia para o bebê, pelo quadro hospital. Não. A gestante, quando descobre HIV positivo, ela toma a medicação, começa a tomar a medicação do vírus da AIDS com três meses e meio. Aí, ela toma durante toda a gestação, até no dia do parto. Quando chega no momento do parto, como é uma, geralmente, a maioria, e é o certo, é uma cirurgia letiva, aí o médico passa o AZT, injetável, ela toma três horas antes do parto. Ela vai para a sala de cirurgia com o AZT instalado na veinha dela. Quando o bebê nasce, ele toma durante 42 dias. Agora, já é outro protocolo. Durante 30 dias. Que judiação? Durante quantos dias que o bebezinho toma? 30 dias ele toma o líquido, o AZT líquido. Que é um xaropinho. Um xaropinho. Esse bebê, Thelma, nós só vamos saber se ele tem HIV ou não com dois anos de idade. É uma judiação. É um suspense muito grande para a mãe. Mas se eu te falar, você falou assim, 30 dias ele toma o... Tudo para cobertura. Pois é, mas e até dois anos aí ele não toma medicamento nenhum? Não toma. Ele só toma durante esses 42 dias. E qual que é a forma de transmissão, no caso, a amamentação? A amamentação. Não pode amamentar? Não, não pode. Se amamentar, Thelma, é mesmo que a mãe pegar o vírus com a mãozinha e passar para o bebê. Então, não pode. É literalmente proibida a amamentação nesse caso. E aí que ajuda o governo federal a dar para essa mãe, porque, digamos que ela tem um poder aquisitivo baixo e ela não vai poder dar o peito. Então, nesse programa do Projeto Nascer, o governo manda o leite de lata, que é o leite Nã. Olha o Nã. O leite Nã, o Confox, é o mais caro que tem ainda. E a gente entrega essas latas de leite, 10 latas de leite por mês para cada mãezinha, até seis meses de vida. Tudo para ela não amamentar. Então, até seis meses a gente entrega essas latinhas de leite para ela. E com certeza o médico passa remédio para secar o leite dela. Passa, passa. A gente faz enfaixamento também dos seios. Quando ela está em casa, pede para enfaixar os seios, que aí não vai aumentar o leite. Rapidinho seca quando é o caso do enfaixamento. Mas é assim, tem todo o suporte. Nós temos a pediatra que cuida de nossas criancinhas, a doutora Fabrícia também que dá continuidade dessas criancinhas. Até dois anos a gente está lá. A doutora pede carga viral para ver se realmente ele vai ter o vírus ou não. Então, na primeira e na segunda carga viral a gente já sabe. E deixa eu te falar que quase 100% dessas crianças nascem ao vírus. Olha que legal. Quase 100% nascem ao vírus. Que coisa, né? É coisa inexplicável. Foi até comprovado que o só passa mesmo quando a mãe amamenta. Nós já tivemos casos que a mãe teimou e amamentou e a criança hoje tem e contraiu. Olha, a entrevistada de hoje é uma grande profissional, uma pessoa muito competente, a Cora é uma pessoa maravilhosa. Isabel. Isabel. Ah, Isabel. Isabel. Obrigada, Isabel. Amigona do coração. São aí, viu? Beijo para a turma do Postinho da Araguaia. Está todo mundo assistindo. Keilinha, em especial a Keilinha, a todos aí. Keila sempre participa do meu programa. Ela está dizendo Thelma, boa tarde. Como sempre estamos ligados. Eu gostaria de uma informação. A pessoa, quando tiver a relação sexual desprotegida, sem preservativo, e ela fica preocupada, quanto tempo vai aparecer no exame? Bom, esse teste que a pessoa vai fazer, por exemplo, Thelma, se ela chega lá no CTA hoje e fala assim, eu tive relação sexual tem cinco dias e eu quero fazer meu exame porque eu estou insegura, essa pessoa pode ter alguma doença e tal. Eu vou explicar para ela. Se eu fizer o seu exame hoje e der positivo, é porque você já tinha. Não é que você pegou dessa pessoa cinco dias atrás. Porque cinco dias, o nosso teste, ele ainda não tem anticorpos. O sanguezinho dela ainda não criou anticorpos para dar positivo no nosso teste que nós temos lá. Mas a gente vai pedir para ela voltar com um mês para fazer um outro teste. a gente faz aquele teste no momento. Vou pedir para ela voltar com um mês para fazer o segundo teste e o último teste com três meses. Antigamente, se fechava uma janela imunológica com seis meses depois dessa transa. Hoje, a gente fecha com três meses. Mas aí, a gente pede para voltar com seis meses devido às outras hepatite B e hepatite C que são doenças também sexualmente transmissíveis e que ela pode ficar até seis meses. Ela pode ter um prato até seis meses para aparecer no exame. Mas hoje, o HIV já pode ser já pode ser mostrado com até três meses depois da transa. E já aconteceu de chegar uma pessoa lá e dizer eu tive relação sexual e eu sabia que a pessoa tinha o vírus, era portador e mesmo assim eu tive relação sexual com ele. Já aconteceu ou não? Não, acontecem casais. Uma pessoa conhece um soropositivo e aí vão morar junto ou casa e eles começam a ter relação com camisinha e depois tiram a camisinha. Ela sabendo ou ele sabendo que ela é que a pessoa tem um vírus da AIDS. A gente conversa com esse paciente olha, não é legal ter uma doença dessa tal, dois doentes dentro de casa. Então assim, mexe com toda a equipe, toda a equipe faz o aconselhamento com essa pessoa mas não adianta. Nós temos muito caso que a pessoa não usa mesmo até adquirir. Eita. Ô Cora, lá vocês, a equipe de vocês lá é composta por você coordenadora uma infectologista enfermeiros farmacêutica psicóloga e técnicas em enfermagem. Eu gostaria que você nos falasse o passo a passo. A pessoa está suspeitando de alguma coisa. Como é que ela deve agir? Ela chega lá como é que vai ser esse passo a passo? Essa triagem? De que forma acontece? Então, muitos pacientes já vêm com o pedido do médico. Passa pelo médico e o médico pede vários exames ou fala eu quero fazer um check-up pede os exames. Outros vai mesmo voluntariamente sem passar pelo médico chega lá e fala eu quero fazer o exame de HIV. a gente faz de todo mundo que quer fazer. Lá nós fazemos quatro exames HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Então, assim, deu HIV positivo a gente já passa para infecto. Quer dizer, eu pela manhã sou eu que entrego os resultados e à tarde a psicóloga que é a doutora Angélica. Ela que... Ah, é você que dá a notícia para a pessoa que deu positivo. E se eu te falar que eu já entreguei para amigo, para pessoa que eu conheço, é triste. Mas eu já entreguei e não foi pouco não, foi muito. Pessoas que eu conheço, pessoas que quando chegam assim, meu Deus, é você? E aí eu tenho que entregar o resultado. Para pessoas que eu amo do fundo do meu coração, eu já tive que entregar. Mas é tudo muito sigiloso, né? Sigiloso. Vocês vão morrer com uma informação. Aí nem se o juiz Sérgio Moura mandar uma revolva na minha cabeça e falar você tem que entregar um resultado. Se falasse Thelma tem, eu não posso falar. É tudo muito sigiloso. Então, assim, gente, a Thelma não tem não, eu estou só aqui. A forma de falar, né? A forma de falar. Então, assim, quando tem a hepatite B, a hepatite C ou HIV positivo, então, Thelma, mexe com toda a equipe. Eu entrego o resultado. Aí mexe toda a equipe. Aí a gente já marca a consulta com a infectologista. Ela já vai passar a medicação, passar todos os exames que vai precisar. Todos os exames. Tem um exame que a gente colhe aqui que é a CD4 Carga Viral uma vez no mês só. Ele vai para Belém. Então, o que é a CD4 Carga Viral? Para ver a quantidade de vírus que tem no organismo e a quantidade de células de defesa. Então, o que nós temos de gestante que vai, Thelma, porque hoje é preconizado pelo Ministério da Saúde, toda gestante tem que fazer esses exames, né? E aí, quando chega lá, senta lá bonitinha, às vezes, assim, dispersa. E aí, quando vai e vê, o resultado, soro positivo. E a maioria não acredita. Mas como? Eu? Eu não estou sentindo nada. Eu sou casada. Eu só transo com o meu marido. Nossa, é uma situação. E aí tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Psicológico, aí entra psicóloga, entra enfermeira, mexe com toda a equipe. E a gente fala assim, quando a gente entrega um resultado positivo, a gente fala, olha, que nós somos sua outra família. E realmente somos. Thelma, antes de você fazer alguma pergunta aí, desculpa, ter um parceirão nosso do CTA, chama-se Gleice. Ele veio no meu programa. Assisti. Parceirão mesmo. Assim, é uma pessoa que foi, muita coisa hoje no CTA tem devido a ele. Ir buscar, ir atrás, ir para Belém, viajar para Brasília. É um parceiro, uma pessoa que está sempre preocupada com o bem-estar dos nossos pacientes, né? E o que ele faz lá de muito bonito, né? Também para os pacientes que vêm de fora, juntamente com a Prefeitura de Redenção. Então, assim, nossa, ele é um parceirão da gente, muito parceiro mesmo. Pessoa maravilhosa. É, inclusive aquelas camisetas Eu Amo Redenção, né? Eu ganhei uma dele. Pois é, ele que faz a distribuição, está na praça lá, tem a barraquinha vendendo para angariar fundos para a entidade dele. E aí o prefeito sendo acusado de que aquelas camisetas foram de campanha política e tudo mais. Então, é muito sem noção, né? Esse pessoal aí que não tem o que fazer, que devia se juntar para trabalhar por Redenção. Fica inventando piolho na cabeça de ovo. Falta do que fazer. Boa tarde, coordenadora melhor, não tem. Equipe CTA, sai. Sai, agradece. Ai, que chique. Todo mundo aqui agradecendo, te parabenizando. Obrigada. tem muita... Eu tenho uma equipe nota mil, Thelma, pense numa equipe maravilhosa. Eu falo que eu não sou coordenadora, a gente trabalha em equipe. Eu sou coordenadora para efeitos, né, de papelada e tudo, e organização, mas assim, a equipe que trabalha no CTA dispensa comentário. Boa demais. Olha aqui, outra mensagem. Boa tarde, Thelma Cora, uma ótima profissional. Nosso município é privilegiado por ter uma profissional tão competente e comprometida. Obrigada. Beijos, Cora. Maqueldis Borges. Maqueldis. Eu ia falar da Maqueldis. Maqueldis... Ela vem aqui no meu programa também. Tem que vir mesmo, tem que vir vários programas seus, porque ela toma de conta de tanto programa, e a mulher é de programa, só programa bom. Gente, pelo amor de Deus, programa... Não confundiu. Mas, olha, tudo o que a gente quer. Dalete, Maqueldis, a Cleide Mendes... Resumindo, equipe toda da Secretaria de Saúde. Chega e a Maqueldis sempre na frente. Maqueldis, quero fazer uma campanha. A gente faz muita campanha, Thelma. Então, as campanhas. As campanhas. Eu estou sabendo que sexta-feira agora vocês vão fazer uma. É na Vila Espírito Santo, que conhece como caixa morra. Vamos estar lá fazendo os testes para o pessoal de lá. Aí vocês fazem de sífilis, de hepatite... Ah, por falar nisso, Ocorro, eu queria fazer um compromisso com você. Daqui a 15 dias, você voltar aqui para a gente falar sobre sífilis e hepatite. Porque hoje nós só falamos sobre AIDS. E são muitos, eles destes, muitos. Pois é, e doenças sexualmente transmitíveis. as doenças. Sim, as outras. Todas elas. Todas elas. Aí, eu queria marcar com você daqui a 15 dias, hoje é quinta-feira, sem ser na próxima, na outra, para a gente abordar essas outras doenças. As outras destes são demais. Pois é. Muitas. Você faz esse compromisso comigo? Faço. Porque eu já deixo agendado, tá bom? Aí nós vamos falar sobre elas. Aí eu te cortei e você estava falando da caixa morra. Nós vamos fazer essa campanha lá, sexta-feira. Então, assim, o Crais Volante, ele sempre faz essas ações no bairro e liga, Cora, Crais Volante, solicita o CTA, a gente está lá no bairro. Mas eu tenho observado, o Thelma, que a população parece que não importa muito. Nós fizemos uma campanha junto com o Crais no... Aquele que é, que leva o nome do prefeito, Ipiranga? No bairro Ipiranga. Lá parece que são 800 pessoas. Você está mandando aí com ele? Isso. Parece que são 800 pessoas, 800 famílias, não sei. Nós fizemos, acho que, 74 testes. Nossa. Passamos a manhã toda lá, saímos de lá. Será que não é por vergonha? Não, não, não sei, mas não, mesmo para as outras coisas, compareceram muita pouca gente. Então, eu acho assim, que as pessoas, quando souberem que tem uma ação dessa no seu bairro, corra lá, vai fazer. É. Porque ainda é a melhor prevenção. E distribuição de preservativo? A gente leva preservativo, nós fazemos os testes, nós fazemos o CTA, se depositar, o sífilis, eu tenho um botão também para falar em sífilis, outras DSTs. Sífilis, a gente não sai de uma ação de menos de 15 a 13 sífilis. Nossa. em todas as ações. Você tem o número de novos infectados em redenção deste mês? Só esse ano foram 36 casos novos só de redenção. Uma média de 4 a 5 por mês, um por dia. E as outras regiões. Até hoje, 36 novos casos? Só de redenção. Só de redenção, porque somando com os outros municípios, porque todos os municípios que vêm, todos os pacientes que outros municípios que vêm para o CTA, a gente faz a testagem de novo e joga no CICTA, que é o sistema de informação. Então, já sai ali Xinguara, quantos foram feitos e deu positivo, Rio Maria, todos eles, entendeu? Então, sim, é muita gente. Então, convidar a população aí de Caixão Morro porque vai ser a reinauguração do posto, né? A reinauguração do posto de lá, né? Para os habitantes. Para os habitantes de lá. Aquela redondez lá tem muitas chacrazinhas para lá, né? Zona rural mesmo. Então, assim, que compareça lá para estar fazendo os testes lá com a gente. Vai ser bacana. Em peso, viu, gente? Em peso, verdade. Estão todos convidados. São grandes profissionais que estarão aí, a equipe, todas as equipes da Secretaria de Saúde. Então, aproveite, vai lá fazer os testes todos que estiverem disponíveis. Sai de um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, participa de tudo. É verdade. Pega os pofletos, depois você lê com calma em casa. O importante é participar, né? E cuidar da saúde. A gente observa, Thelma, que às vezes a gente dá um preflito, sai distribuindo assim, a pessoa nem lê. Pega assim e joga no chão. Às vezes uma informação que ele não tem, ele vai encontrar ali. Pois é, e custa dinheiro, né? É verdade. Custa dinheiro. E dinheiro nosso. Parabéns, Thelma, entrevista super proveitosa. Beijos, Cora. Diana, aqui do Postinho do Araguaia. Ah, Diana. Beijos, Diana. O pessoal lá, vocês, é uma turma bem unida, né? Bem unida, graças a Deus. Professor Gilberto Borges, conheço a Coração há muito tempo, sempre a competência, e a dedicação, e a sua marca, a dedicação é a sua marca. Professor Gilberto Borges, Maqueldes é super competente, afinal ela é minha filha. Nossa, você se acha, né, Gilberto? Pense numa filha maravilhosa que você tem, Gilberto, chama-se Maqueldes. Aí ele já vai ficar mais metido ainda. É, mas é. Ave Maria, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela fala que é o Caio de Neviat, é o quê? Foi ele que pôs no mundo? Não, e sem falar a alegria dela, né, que ela tem uma áurea, que eu vou te falar. A gente chega assim, a gente brinca, ela é muito divertida, é uma pessoa maravilhosa. Aliás, a família Borges toda, né? Família Borges. Eu fui aluna, eu fui aluna do professor. Eu quero mandar um beijo pro Casquinho. Faz tempo que eu não mando abraço e beijo pra ele. E pra namorada dele também. Cora, nós chegamos, ó, foi maravilhoso. Eu queria ter mais tempo pra gente conversar mais. Mas eu volto. Quando for quinta-feira que eu voltar, a gente não fala em HIV. Fala só nas outras DSTs, como sífilis, hepatite B, hepatite C, gonorreia, clamídia, tricomonas vaginal, vaginosa bacteriana, condiloma, herpes. Todas essas. Vamos falar sobre isso. Todas essas têm sinais e sintomas, e é interessante que as mulheradas aí fiquem por dentro, saber o que é que é um corrimento nocivo, e o corrimento que não é nocivo. As DSTs que estão aí aparecendo, e aparecem todos os dias. É importante a população ficar sabendo, Thelma. É importante se prevenir também, hein, gente? Vocês homens, vamos encapar o bichinho e fazer sexo seguro, né? Com responsabilidade. Mulheres também. Vamos usar o preservativo, né? Afinal, a sua saúde tem que se cuidar. Cora, obrigado pela presença. Eu vou te esperar, então, na outra quinta-feira. Daqui a 15 dias. A gente vai se falando daqui pra lá. Sim. Tá bom? Pode mandar seu alô aí, pra quem você quiser, e a gente se ferrar. Bom, um alô aí pra toda a minha família, né, que é grande. Urguinha, né? Urguinha. Obrigado, Thelma. Você tem quantos irmãos? Nossa. Ao todos mesmo, Thelma, é 18. Minha nossa. É quatro do meu pai com a primeira esposa, quatro do minha mãe com o primeiro marido, e somos dez do minha mãe com o meu pai. E todos convivem? Mas do vivo da minha mãe com o meu pai, somos nove vivos. E todos convivem harmoniosamente? As filhas do meu pai, elas são assim, muitos anos a gente não sabe a notícia deles, né? Mas da minha mãe com o primeiro esposo, a gente tem, sim, essa harmonia toda. E os demais moram por aqui mesmo. Tem uma que mora em Belém, e outra que mora em São João do Araguaia, e por aí vai. São Domingo do Araguaia, quer dizer, uma família maravilhosa. Tem os irmãos que moram aqui, e essa é uma família unida, graças a Deus, né? Que bom. Tem aqueles altos e baixos, mas todo mundo muito unido. Toda família tem, né? Toda família tem. Então, um abraço aí para as meninas do materno, que eu amo também do fundo do coração, são pessoas competentes que tem lá todas, do Postinho do Araguaia, a equipe do CTA, a minha amiga Isabel, que é uma pessoa maravilhosa também, que eu amo. E por aí, todas as pessoas que me conhecem, que gostam de mim, que eu gosto, sintam-se abraçadas e beijadas. Gente, só um minutinho, Thelma. Olha, fazer amor é bom, super indico, né? Entre aspas, para as pessoas que já têm uma vida sexual ativa, faz bom para a alma, para a pele, para o corpo, para tudo. Todo mundo sabe disso, né? Super indico. Mas que seja com segurança, que seja com preservativo, para que você não seja a próxima pessoa a sentar, e eu, infelizmente, entregar um resultado positivo para a HIV ou as outras DSTs. Então, se cuide. E estou à disposição para qualquer pessoa no Postinho do Araguaia. Obrigada, Thelma. Eu te agradeço, querida. E lembre-se, nem sempre amor é sinal de segurança, viu? Porque às vezes falam, eu amo o PPP, PPP, e dá os pulinhos de cerca aí, é onde você corre perigo aí. Tá, minha amiga? Vamos se cuidar. Eu paro por aqui. Tchau, Redenção. Você marcou a minha vida Tchau, Redenção. Tchau, Redenção. Tchau, Redenção. Tchau, Redenção.